Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando mais um diário de gravidez, certo? Pra mostrar a vocês o que é que tá acontecendo nessa semana, as coisas que eu estou tomando, tudo direitinho. Eu já entrei em nove semanas, eu tô com nove semanas e três dias e eu ainda continuo com os enjôos e tô sentindo dores de cabeça. Mas não é aquelas dores de cabeça forte, é mais aquelas dores de cabeça enjoadinha, né? E pra os enjôos, a enfermeira passou Dramin pra mim tomar e pra dor, uma dozinha de cólica, que ela disse que é normal sentir como dor de cabeça, ela passou Buscopan pra mim tomar, certo? No vídeo anterior, eu falei pra vocês que a gente tava tomando o ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, o ácido fólico, assim que eu fiz o exame, deu positivo, eu comprei na farmácia e eu mesma comecei a tomar de imediato. E na minha consulta do pré-natal, ela me passou também o sulfato ferroso, certo? E ela passou alguns exames de sangue pra mim fazer, né? E passou a ultrassom. Minha ultrassom eu vou marcar dia 6 de janeiro de 2020, que eu vou tá entrando nos 3 meses, certo? E aí, eu vou mostrar pra vocês no decorrer. Quando eu tiver com a ultrassom em mão, eu deixo na descrição do vídeo, as semanas direitinho que eu estou, tá bom? Então, vamos ver como é que o meu corpo tá hoje, com 9 semanas. Bom, meu corpo está assim. 9 semanas eu estou assim. Essa semana a barriga já vem endurecendo no baixo ventre, né? Abaixo do umbigo. Eu já tô sentindo, assim, a região toda inchada já, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. É muito bom a gente tá trocando as informações, né? Eu leio muito sobre o desenvolvimento do bebê nas semanas. Aí, diz que o coração do bebê bate mais forte, né? Diz que os bracinhos do bebê já tá saindo. É muito bom. Eu fico apaixonada. Todo dia eu leio a semana, né? Eu vou lendo como é que tá o desenvolvimento do bebê. Porque, como eu falei no vídeo anterior, eu já tenho dois filhos. Mas, cada gravidez é diferente, né? Então, a gente fica ansiosa. Os sintomas são bem diferentes de um pro outro, né? E é muito bom a gente tá buscando mais informações na semana que a gente tá de gravidez. Tá bom? Então, semana que vem, eu venho gravar mais um diário de gravidez e contar a minha experiência pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!